Eu não sei o que eu quero. Bom, isso não é verdade. Você quer o que todo mundo quer. Então, Damon, me diz o que é que eu quero. Você quer um amor que confuma, quer paixão e aventura e até um pouco de perigo. E o que você quer? E o que você quer?